Só de conjuntos, tá? São 60 conjuntos, masculino e feminino. Ele tá bem lindo, ó. Todos são peluciados, tá? Os de menina vem com essa etiqueta da Nina Shield. Olha, gente, que perfeito. Ele tá vindo dos tamanhos do P ao 8. Bem colorido. Tá vindo bem variado as estampas. Esse daqui é o kit da Minando Só Conjunto, tá? Bom dia, você tem o kit e ela ainda. Esse kit de R$12,90. Tempo. Obrigado.